De 100 processos que tramitam nos quatro tribunais do Rio de Janeiro, eu recebo-se aquele de aborto. A lei brasileira, que não é gestante, tem uma discurso carteira, responsável pela primeira lei. E o noivo e o marido que sabem e mesmo incentivam a prática do aborto. E todas as pessoas que, solidariamente, concorrem para ele, seja através do incentivo ou ajuda direta ou indireta, desde que o passo constantemente. É o único clima em que a gente mania, ao mesmo tempo. Então, por favor, a carta se aceite. É o que eu faço? Eu acho que eu estava levando a sujeito para mim, eu acho que poderia ser mais bem utilizado, pelo menos, de ter sangue de gás para dar dois minutos. Tentando comprar o vento, certo? Eu acho que não. Não. Eu estou tentando ver o vento, porque eu acho que me sobrou nos quartos. Não. Eu vou enviar esse cheque, a carta da criança de Santa Rita Verde. Eu vou sempre despreciso. Ah, eu acho que eu consigo ver. Eu sei. Eu vou fazer. Eu estou pensando em uma viagem. Eu sou bato para assinar o café aqui do péssimo. Eu não consigo, hein? Não, não, não. Eu só consigo. Depois do tratamento da rua. Do que eu sou? Eu não consigo. Não consigo. Eu sou bato para assinar o café. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL